E na semana passada, o governo lançou um projeto de reindustrialização. Um dos focos ali foi o setor automobilístico. A reforma tributária para carros populares acabou aí, né? Na verdade, não é uma reforma em si tributária, mas uma mudança nos tributos provisórios para os carros populares acabou causando um grande desentendimento interno no governo e colocando ali o vice-presidente-geral do Alckmin de um lado contra ali do outro lado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estando então em lados opostos. Alckmin, que é também vice-presidente, mas é ministro do MEDIC, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, propôs um plano para a volta dos carros populares, atendendo inclusive uma exigência do presidente Lula. Só que, no entanto, a equipe de Haddad considerou que esse projeto desrespeitaria toda a regra fiscal e barrou o texto. Apesar de uma boa relação política, este racha entre os ministros acabou gerando um mal-estar com o Geraldo Alckmin, com o vice-presidente-ministro Geraldo Alckmin, vendo então o seu plano ser desidratado para atender uma insistência, inclusive, de Lula.